Hoje eu descobri E sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o culpado Outra vez foi eu Fiz o derrado Eu que era lindo E se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta O que era meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Eu sei que o culpado Eu sei que o culpado Eu sei que o culpado Eu descobri Sem ti Eu não vou viver O que seria De mim Se um dia Eu te perder Hoje eu vim Me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Oh, 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 oh Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Quero ser melhor Eu quero ser Quero ser melhor Eu quero ser Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o comado Outra vez fui eu Fiz o derrado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda Outra vez Senhor Me dá de volta O que é meu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Eu descobri Sem ti Eu não vou viver O que seria De mim Se um dia Eu te perder Hoje eu vim Me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista Deus não desista De mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Deus Deus Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Não me deixe só Eu queiro Quero ser melhor Doante Quero ser melhor 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 Quem não se esquece de que em você Escuta-me de Deus O que está chegando e vai poder Talvez eu perdoe que eu te comprei E dê uma vida por você Faz o meu pedido que nas minhas mãos E ninguém me importa em você Só o meu pedido que nas minhas mãos Eu não me guardo, mas não pode Levante a mão e deixa eu tocar em você agora Só que se te abençoe na boca e não vai E promete a minha vida por você E promete a minha vida por você E promete a minha vida por você Faz o meu pedido que nas minhas mãos E não se esquece de que em você 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 Cho o meu pedido que nas minhas mãos Quem eu não me guardo não pode comer É explícito que eu não me guardo E nem que vai tocar o dedo em você Porque você tá do lado certo Quem eu não me guardo não pode comer Quem eu não me guardo não pode comer Hoje eu descobri E sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o comado Outra vez fui eu Fiz tudo errado Eu que era lindo e se perdeu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor E assim Eu sei que o que sobrou de mim 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 Preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor Eu quero ser melhor que antes 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 Amém. 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 Hoje eu descobri E sem o teu amor Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim E eu sei que o gomado Outra vez fui eu Fiz o derrado Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Deus Hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus 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 não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Eu 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 quero ser melhor que antes Amém. 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 Amém.